1873, território do Arizona. 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 Ele não tem mais bala. Vamos. 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 Vamos em seguida, você vai para o outro lado. Vamos. 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 Foi desarmado para a região dos Apachos. É o terceiro dia que passa sem água e sem comida. Eu vou dizer a todo mundo que Comandes Todd foi o homem mais corajoso que eu importei. Você vai vir. Eu vou seguir. Vamos. 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 Agora, bicha. Agora, bicha. Agora, bicha. Agora, bicha. Só o bastante para mantê-lo vivo. Só o bastante para você chegar até a corda. Houve um enforcamento em Cheyenne, onde o cara levou meia hora para morrer. Ficou estribuchando até morrer. Você vai quebrar esse recorde. Estou orgulhoso demais para pedir. Eu sou o Xerife Rafa de Oak Creek. É um assassino que eu estou levando de volta. Felipe, eu sou William Norman. Ex-Coronel do Exército da União. Nós vamos para Tucson. Sabem onde estão? Tenham um de la muerte, não é? A garganta da morte do Tapacho. Por que tomaram este caminho sem uma escolta militar? O forte tinha poucos homens debido ao ataque do Tapacho lá no norte. Todos os meus homens são veteranos. Em que? Em Lutas. Tapachos? Sim, não. Nós estamos do outro lado do Mecicito. Então terão mais um fuzil. Pelo menos até Oak Creek. Ele vai ficar quieto sob a sua custódia, Cephas. É que temos mulheres e crianças conosco. Ele vai ficar quieto. No momento em que deixar de ficar quieto, estará morto. Quem são eles, Coronel? É um xerife do Oak Creek, senhora Clinton. Um assassino que ele está levando a justiça. Clinton, prepare isso e amarre ali, naquele pinheiro grande. Sim, senhor. Ele é mesmo um assassino? Vai portá-lo? Por que não faz isso esta noite? Por causa de uma recompensa de mil dólares que vou receber. Serife, pode dormir debaixo daquela carroça que está lá. Podemos acampar aqui? Sim, irmã. Este é o nosso lugar. Ei, pare com isso. Está certo, garota. Fique com este rifle à mão. Ele matou mais gente do que as sardas que você tem no rosto. Eu não tenho sarda. E não me interessa o que ele seja. Ele é um ser humano e você o está tratando como se fosse um animal. A moça tem razão, Serife. Eu disse o prisioneiro, mas pare com a brutalidade. Mas ouçam uma coisa a vocês. Este é Comanche Todd. Ele matou três dos meus irmãos. De emboscada, como os Comanches de onde ele provém. Não se deixe enganar pela cor de seus olhos e de sua pele. Ele pode ser branco, mas por dentro ele é todo Comanche. Viveu com eles vinte anos por vontade própria. E eu acho que qualquer branco que prefere Comanches a gente de sua cor não presta. Não presta mesmo! Portanto, ninguém aqui deve ficar com pena dele. Ele não passa do limo que fica no fundo do barril. Um assassino que gosta dos índios. Mas ele é um ser humano. Venha, Billy. Vamos dar comida para os cavalos. Comida, todo mundo! Venham buscar! Venham buscar enquanto está quente! As últimas massagens do Colorado! Venham buscar! Pai nosso que estás no céu, agradecemos por continuarmos guiando através desta terra roste. Agradecemos o conforto que nos tem dado e por termos caído em tuas graças. Pedimos que nos guie em direção à bondade, amizade e amor um pelos outros e para os nossos semelhantes. Ensina-nos a viver a cada dia de coração aberto e a repartir com os nossos semelhantes as tuas graças e a tua infinita bondade. Cada um de acordo com as suas necessidades. Amém! Quero alguma coisa para viver? Quero alguma coisa para viver? O que foi? O xerife! Eu não vou avisar outra vez! É aquilo que eu já disse! Ele não come! Eu mato o primeiro que tentar alimentá-lo. Eu quero entregá-lo apenas vivo. Mais nada. Baixa a salva. É isso. Já aguentamos o que foi possível, senhorito. Somos cristãos, gostamos de pensar que somos civilizados. Seríamos desumanos se o deixássemos morrer de fome e de sede. Então, mais. Eu não desisto facilmente. Nem eu também. Exabado. Não tenho direito de fazer isso. Pode prender uma de suas mãos na roda. Assim ele continuará seguro, mas estará em condições de comer. E agora alguém quer trazer um prato de comida para este homem? Aqui, senhor. Quer me dar a sua palavra que vai se comportar razoavelmente? Você. Nunca mais erga o seu risco contra qualquer um de nossa gente. Nem mesmo contra garotos da metade de seu tamanho. Ela está lavando o rosto dele. Ela se joga nos braços de qualquer um. Imagine. É tão namoradeira que continua até com um assassino que gosta de ninguém. E sabe o que está sendo humano. Ela não é das nossas. Não tem de se preocupar com o que pensam. Olha só para ela. Não me surpreenderia se ela fosse encontrá-lo durante a noite, quando todos nós estivermos dormindo. Ela não tem vergonha. Você que não tem vergonha. O que é de vergonha? Você acha tão decentemente que tem pensamento sujo. Eu? Sujo? É. Como quando diz gosta de ninguém com esse som de desprezível. É exatamente o que eu queria dizer. É uma coisa desprezível. Foi uma coisa desprezível quando meu pai tomou a sua mãe como esposa. Ou você acha que aquilo foi decente? Um homem branco e uma mesquisa de navarro fugindo para se encontrarem no meio da noite como animais? E o que resultou disso? Você. E não pense que educação e um nome de branco compensam pela sua origem. Pensa que gosto de você por ser minha irmã. Pois não gosto. Pensa que eu não tenho vergonha do meu pai e do que ele fez. Pois eu tenho. Eu me sinto até doente por ter tanta vergonha. Você tem todo o direito de sentir vergonha. Mas de si própria. Você sabe que eu conheci a mãe de Joy antes de conhecer a sua. E eu a amei profundamente. Profundamente. Algum dia disse isso a minha mãe? Foi por isso que ela morreu? Você finalmente confessou para ela que tinha se apaixonado por uma índia imunda e tinha um filho dela? E eu não posso lhe pedir que a perdoe. Eu nem posso lhe pedir que a perdoe. Tem razão em estar sentindo. Ela tem vergonha de mim diante do Deus. Eu tenho que cuidar das coisas agora, Sr. Tote. Até mais tarde. Até. É bom que o senhor também goste dela. E o nariz dele mexendo? Aposto que há muito tempo que ele não dá uma tragada. Por que não deixa ele fumar? Mas eu não quero que ele fique bablando no meu cachinho. Seu cachinho vai do seu pai. O que que há? Você está com medo de um assassinozinho? Me dá aqui. Quer fumar? Obrigado. Deve ter um gosto bom. Não sei por que não fumo. Você quer ser morto? Isso não faz mal nenhum. Menino valentão, hein? Querendo criar problemas. Não, senhor. Não é isso. Mas eu não vejo nada demais dele dar uma tragada. Você não vê? Ele está machucando o mano. Ore com isso. Eu avisei vocês. Não fará isso outra vez. Puxa, os Comanches são os melhores atiradores de armas que existem. O senhor Todd não é um Comanche. Ele estava ajudando o Clint. Vamos ver se ele está morto mesmo. Não, fique aqui. E eu me sinto responsável porque acreditei que você poderia agir como um homem razoável. A mim pareceu razoável. Eu tinha o direito de matá-lo. Mas não creio que a minha versão da história possa interessar a vocês. Não, pode guardá-la para as autoridades quando voltamos à civilização. E se tentar escapar, estamos preparados para matá-lo. Entendeu? Está bem. E aí, trouxe umas coisas. Obrigado, Sr. Proa de polvilho com passas, nozes e canelas. Manda a chama de Eremito. Ótimo. Sr. Todd, você não matou mesmo todos aqueles homens, como disse o xerife? Sabe? Eu... Eu posso lhe perguntar uma coisa? Claro. O senhor acha que vai para o céu? Por que você quer saber disso? Sim, é que eu estava imaginando que eu iria para lá um dia desses. Pensei que seria muito agradável se eu estivesse lá também. Nós podíamos fazer excursões. Seria bom. É. O que é isso? Alguém está passando para cá, a alta das moças. Eu vou ver. Vamos lá. Tem coragem de fazer o que combinamos? Meu pai está zangado, Sr. Lucas. Ele está na sua tenda. Se ele nos pega, nos mata. Como é que ele vai fazer? Voltaremos antes da manhã, sim. Vai ser bonito, querido, vamos. Claro, depois você vai se gabar para o campo todo com o que fizemos. Eu nunca fui nadar à noite sozinha com um rapaz em toda minha vida. Ninguém mais sabia. Se formos agora, voltaremos antes da lua sumir. Mais escuro, mais alto. Não vou contar nada de tudo. Onde vamos tirar a roupa? Lá mesmo. No ar de tira em cima do cartório. Vá, mas é a última vez que nadaremos em 100 minutos. Não já semei meu cavalo. Eu não sei se vou, não sei se não vou. Está bem. Prefiro mesmo levar a Jolly. Então vá! Jolly, como é que você sabe que... Eu ouvi. Já que ela não vai, meu povo. Rigslist. Estou pronta. Não podemos montar três no cavalo? Só tem uma cela. Então? Só você comigo. Eu monto dela e sei se ela mesmo. Eu também vou. Isso é pra gente crescida. Quem disse que você só precisa? Você vai levar uma surra daquela. Se você não ficar quieto, nenhum de nós vai nadar. Ele pode ir comigo. Põe os braços na minha porta. Está bem. Eu acho que criei uma confusão de dar aquela tragada de cachimbo. Não se preocupe com isso, rapaz. Você não teve culpa nenhuma. Qualquer hora que eu pegasse o machado, ou o Rafa estivesse perto, o que aconteceu seria acontecido de qualquer maneira. Tenha certeza. Algum de vocês viu meu irmão? Ele foi nadar. Foi o quê? Foi nadar com aquele garoto convencido e aquelas suas irmãs. Lá atrás onde se corria, disse ele. Que demôniozinho. Ah, ele tem muitos demônios dentro dele. É um excelente menino. Se for ou não souber, vai ficar uma fera. Não vamos criar problemas. Nós estrairemos de volta. Ninguém precisa saber. Porfigo de guarda. Vá você também. Se houver qualquer coisa, eu grito. E que esquisito. O prisioneiro fica de guarda, não acha? Estão certas de que os olhos e ouvidos dele são tão bons quanto de qualquer outro. Está bem. Eu vou buscar uma arma. Obrigada, senhor. Como você cheira bem. O que vai entrar é o Palma Léo. Onde está o seu calcão de banho? Ah, não precisa, não. Não se atreva ou vai levar uma surra naquele lugar. Esse menino nem trouxe o seu calcão de banho. Você também não. Está correndo ali abaixo, Ville. Soba! Cuidado com as catarapas e não fique espiando. Será que ouviu, hein? Quer dizer que não trouxe o seu calcão de banho? Isso mesmo. Só deve ser ar. E ela também não. A água está fria. Mas está ótima. Você planejou isso só para me humilhar. Planejei o quê? Ela não está usando nenhuma peça de roupa. Como é que você sabe? Está muito escuro para ver. Ela é uma selvagem. Claro, assim somos dois. Eu acho isso chocante, pecaminoso e... E muito escuro para fazer a menor diferença. Pela, quem é aqui? Dá para a gente pular? Está muito frio. Eu vou ficar gelada. Estava desfiando, é? Onde é que o Ville está? Com certeza você vai nos delatar. Por que faria isso? Podiam ter me convidado. Onde está o Ville? Não se preocupe. Mandei o rio abaixo para não olhar as meninas. Socorro! Jenny! Jenny! Socorro! 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 Jenny! Jenny! Socorro! 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 Johnny! Johnny! Você viu essa correnteza de manhã? Não sabia que era perigoso para o garoto? Sim, imagino! Peraí com isso! Billy, não se afogou! Será dia claro quando voltarmos e se não corrermos descobrirão que vocês vieram! Está quase amanhecendo! Você não vai me botar? Estou por demais feliz! Tchau! 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 Eu li a Whatever... Eu li... Tchau Tchau! O Sr. Todd, ele está debaixo da roda. Eu posso descer com a corda. Pronto? Sim. Sim. Pode se mover, Sr. Todd? Não, muito. Eu fiquei preso entre as voces. Foi o que me salvou. Tem alguém vivo lá em cima? Só nós que podemos nadar. É uma coisa terrível. O Sr. está ferido? Não, eu acho que não. Como é que você chegou aqui? Uma corda. Como é que eu posso ajudar? Será que você pode afastar a parte da carroça que está prendendo a roda para baixo? Eu vou ver. Estou com medo de fazer isso. Esse negócio pode rolar e levar o Sr. junto. Bem, vamos cantar. Vamos e correr. Quero subir na roda? Sim, sim. Claro. Vamos e correr. Encontraram alguém? Eu não consigo morrer. O que que eu faço? Espere um lugar seguro aí, onde você possa ficar. Sim, tem uma orla bem larga. Então, amarra a corda no ar da roda e faça com que me ervam com roda e tudo. Kenny! Prenda a corda na tela! Prenda a corda na tela! Está pronto? Mande puxar! Comece a puxar, Kenny! Devagar! Assim, continue puxando! Tchau! 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 Só existe um meio de sairmos daqui. É através da garganta da morte. Portanto, se vocês me soltarem... Nós não vamos soltar esse atacino. Está fácil. Todos de vocês. Mande a parar ou eu o ato. Fale o sério. Olha, filhote, eu vou lhe dizer o que tem. Você pode matar um homem se estiver muito assustado. Mas você não está bastante assustado. Ainda não. Pode ir, Kevin. Vem. E agora, já que é você quem cuida disso aqui, será que ainda sobrou algum barril com água? Porque não há água. Para onde nós vamos? Água nenhuma. E comida? Será que sobrou alguma coisa? Eu não sei. Se não fosse um selvagem, saberia que os nossos primeiros deveres foram com os nossos mortos. Seu primeiro dever é com você mesmo. O que é que quer viver? Nosso primeiro dever é com a nossa gente. Nós vamos enterrá-lo. Eu acho que não deviam fazer isso. Não me interessa o que você acha. Está dizendo que devemos deixar nossa gente aos lobos e abutres? São mortos, não estão? Você é um animal! Não. Você e seu irmão me ajudaram e eu me sinto agradecido. Aqueles ali vão morrer se quiserem. Você e Billy podem ir comigo em direção oeste. Talvez consiga passar através da catena. Parece que é um lugar proibido aos brancos. É por isso mesmo que iremos por lá. Talvez consigamos passar você, eu e o garoto. Mas e os outros? Solos acabam procurando a morte. Eles vão cavar sepulturas. Pois o primeiro grupo de apaches que passar vai ler as inscrições e verá que alguém sobreviveu à luta. E os apaches são ótimos em seguir pistas. Não viverão por muito tempo. Sr. Todd? Passo eu também? Mais do que sim. Você parece bem mais inteligente do que os outros. Pode ver. O Sr. Todd conhece os índios. E conhece a região. Não bem que ele é a nossa única chance. Eu não quero que eles venham. Eu entendo agora o que dizer com não enterrar os mortes. Mas é que... Eu, minha irmã e minha mãe éramos unidos. A morte é o caminho para todos nós mesmos. Os índios dizem que um guerreiro morre melhor quando está abrida pelos entes queridos. E vocês agora têm uma chance para fazer isso também. Eu também gostaria de ir com vocês. Pode ver. Está certo, eu vou também. Mas eu quero que fique bem claro. Que eu não aceito ordens de ninguém. Eu guardo a arma. E você continua com as algemas. A partir de agora, somos todos animais. A partir de agora, somos todos animais. E vocês vão ter que consertar o resto de uma carroça. E vocês vão ter que consertar o resto de uma carroça. T. E vocês vão ter que consertar o resto de uma carroça. Mas que sorte. Encontrei um souvenir. isso me lembra, precisa encontrar uma coisa que firma para matar como isto, por exemplo se não tem um receio de roubar os mortos eles não se importam tem uns trezentos apastos a perto do rio, vem de todas as partes montanhas brancas, pescaleiros, várias tribos parece que uns brancos atacaram de surpresa os campos grandes mataram cento e dez mulheres e crianças apastas estão se reunindo para fazer os brancos pagarem a dez por um seu pessoal foram os primeiros portanto nos próximos dois dias estarão se reunindo para preparar o massacre o que significa que temos dois dias e duas noites para irmos o mais longe o mais depressa possível sem parar para coisa nenhuma se alguma coisa acontecer comigo, eu aceito venho, é melhor ver é lá em direção ao oeste até onde os olhos podem alcançar e mais ainda garganta da morte os índios dizem que se ouvem gritos ali durante a noite e gritos que ouvirão durante toda a vida geralmente é apenas um duzento se alguma coisa acontecer comigo, continue em direção ao oeste são oito ou dez dias até chegar, se vivermos até lá e eu não sei se algum de nós há de conseguir o que digo é que é a nossa única que é a nossa igreja tanto que é que é uma misturada A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou deixar o filho cuidando da água, mas fica para cada um de manhã à noite. Cavalos perceberão juntos. Só pode escrever o nome dele. Winston, era o mais jovem com a mãe? Aham. Jardim. Quinze anos, quando eu conheci. Muito jovem mesmo. Bem, mulheres e cavalos devem ser domados enquanto jovens, do contrário, podem ficar selvagens. Você já foi domada? Pelo casamento? Não ainda. Pois eu acho que isso já devia ter acontecido há mais tempo. Enfim, parece que as mulheres minhas crescem mais depressa do que as brancas. Envelhece mais depressa também. É, imagino que sim. Não é me enganado. Não teve tempo. Só tinha 23 quando aconteceu. E aquele camarada disse assim, então? Bilibe falou a respeito dele. Diz que você ia casar com ele, é verdade? Bem, ele está esperando há muito tempo. Ele vai cuidar da educação divina. Bili precisa ser educado ao alívio. Cita de vontade. Qual o nome que eu ponho em sua filha? Comancio é o sócio. Pode escolher. Você nunca teve um primeiro nome? Ninguém me chama pelo nome desde que eu era criança. Eu fui batizado Jonathan. Foi meu próprio pai que me batizou. Ele era um daqueles pregadores ambulantes, sabe como é? Me levava com ele para todo lugar onde ia. Eu prendi o ABC montado nas minhas celas. Eu acho que ele só levia para mim. E para levar a palavra do seu Deus para todo o ABC. Deus dele, não é o seu? Não. Não, depois que meu pai foi muito ferido, quando estávamos sozinhos, eu sou assim há 8 anos. E meu pai morreu nos seus braços, eu estava sozinho. Eu não deixei durante 3 dias, só esperado. Esperado e rezado para esse pequeno filho. Aí então, apareceram os meus comancios. E o chefe me tomou como se eu fiz. Foi assim que me tomei um comancio. Ah, que sensação boa. Muito boa, meu. Veja só. Temos que procurar a presença de animais. Ponderijos. Pequenas tocas frescas. Como aquela ali. Este. Pois, muito bem. Com uma vara em forma de garfo, às vezes se consegue fazê-lo sair. E se for uma boca de serpente? É mais fácil ser um coelho ou coisa assim. É, ele está lá dentro. Vamos ver, vamos ver o que temos aqui. Coelho? Vamos jantar bem esta noite. Como é que pode saber o que é? É pele de coelho, está dentro? Você acha que pode pegar? Claro. O que é que eu faço? Vou lhe mostrar. Você começa fazendo um laço assim. Aprendeu? Depois você coloca aqui assim. Logo que ele sair, botar o pé aqui dentro, pronto. Teremos um coelho. E onde é que você vai estar? Eu estarei por perto, lá em cima. Preparando umas armadilhas para ver se podemos fazer um coelho. Mas não vá passear por aí. Espere até eu voltar. E onde é que você vai estar? E onde é que você vai estar? Para os bons fluidos para a guerra. Quero dizer que a gente está lá em cima. Toma, rapaz. Traga a águia do deserto. Eu morri, Gabriel. Minha mão. Eu sou a bebida. Eu sou a bebida. Não faça isso. Vem que parada. Não faça isso. Não faça isso. Vem que parada. Eu sou a bebida. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Eu sou a bebida. Eu sou a bebida. Ville, resta-te o peçador antes que o veneno segue até o coração! Pra onde foi? Fala! Eu vou morrer! Se você vai morrer, é se não ficar quieto! Eu vou morrer! Logo numa hora em que deveríamos estar escondidos em silêncio, em vez disso temos uma reunião bem aqui, é descoberto! Vamos nos esconder! Vamos rápido! Aquilo não era uma parte, foi a nossa própria arma! Nós temos somente seis balas e esse idiota gasta três numa cascavel que podíamos ter matado com uma pancada! Encontrei e matei! E está orgulhoso, não está? Se você quisesse contar a toda a trigo ou a parte onde estávamos, não teria encontrado um meio mais fácil! Não precisa se preocupar! Eu vasculhei tudo pelos arredores, não vi nem sinal de um Apache! Venham! A não ser que tenham medo de um comante! Você está pedindo para que venham? Você está maluco? Eles verão que não temos arma! Já viram que nós não temos! Graças a você eles viram as moças! Venham! Aрушim! A aí vem ele! Eles verão que não o podemos defendermos, por que chamou? Há muito tempo que ele está do lado dos índios! Vocês meninas voltem para a carroça, Você ta bem Billy! Rick, Rick, faça aquela pistola para o crente. Cápido. Você viu o que os apássias fizeram com sua mãe e sua irmã? Se isso não der certo, não deixe que aconteça o mesmo quanto o nosso irmão. Se o que não der certo? Enfrentar dois agora, em vez do dentro mais rápido. Você é com a mãe? Com a mãe? Sempre foram necessários dois apássias para matar um comanche. Com a mãe? Com a mãe? Não! Cuidado! 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 Temos que sair daqui. Prepara a carroça. Antes da noite? Ao cor do sol, o mais depressa possível. Como está aquela moça com o veneno do corpo? Com muita sede. Ela pode morrer? Claro que pode. Mandando veneno para o coração, daquele jeito. Olhe, o que quer que aconteça, não corra nunca se uma cascavel atacar. Não vou, palavra. Se faria primeiro? Ficaria sentado esperando você. Febre alta. Ela vai sentir os arrepios bem fortes também, dentro de pouco. Ela pode morrer, você sabe. Não importa? Sim. Pensei que não, mas me importo. Obrigada pelo que fiz. Obrigada por tudo, Sr. Stade. Pensei que não, mas me importo. Parece que chegamos ao fim da viagem. Escondam a carroça. Talvez sejam soldados e não há faixas. Afinal, já estamos longe. Em todo caso, vamos ver o que é. Escondam a carroça. Será que eu vou morrer? Não, se quiser viver realmente. Estou tão quente. Descanse um pouco, Johnny. Eu ficarei tomando conta. Viva muita água, Pai. Isso ajuda. Muita água. Mas o Sr. Stade disse que não há mais quase nenhuma. É verdade. Todos têm repartido. Mas o Sr. Stade e sua irmã fizeram mais do que isso. Não tem bebido água desde que você foi atacada pela copa. Por quê? Eu pensei que você é mais odiada. Eles sentiram o que você precisava mais. O que é isso? Tem o nome de Billy escrito. Ele também quer ajudar. Sabe, Billy cresceu bastante durante essa viagem. Talvez você também vá. Quando começamos essa viagem, não prometi nada. Agora eu tenho a impressão de que até isso foi demais. Não podemos ir nem pra frente nem pra trás. E temos três balas contra 300 apaches. Acho que não é o bastante. Quer dizer que é um campo de apaches? Sim, estão vindo de todos os lados. Só para nos atacar? Não, não, não. Não precisariam de uma concentração tão grande por nossa causa. Se soubesse que estávamos aqui, já estaríamos mortos. Mas ao amanhecer, quando começarem a chegar, provavelmente seremos mortos. O que podemos fazer é ficar escondidos. Pois eu acho que não tem nenhum apache lá em cima. Se eu disse que tem, é porque tem. São soldados. O coronel disse que após cinco dias encontraríamos soldados. Já são mais de cinco dias. Olha, e se fossem soldados, então por que eu estaria mentindo para vocês? Para salvar o seu pescoço da forca. Isso. O que ele quer dizer é que as tropas devem estar procurando por você. Seria natural que não quisesse que nos encontrasse. Nós todos compreendemos isso. Você não acha que eu estou mentindo, acha? Não, eu não. Eu também não. Nem eu. Como vai, doente? Tenho perguntado por você. Como se sente? Ouviu o que você disse lá fora. Tem sido pior para você do que para qualquer um. E de propósito. A linda. Bem, estão comigo desde o primeiro dia, mas eu odiava. Ah, chave. Estava com você o tempo todo. É preciso muito o ódio mesmo, menina. Vamos lá, Billy. Você terá essa honra. Sabe, Billy. Se meus filhos tivessem vivido, gostaria que fossem assim como você. E você nunca deixe de ser orgulhosa. Onde é que o senhor vai? Eu vou subir aquele morro. Se eu avistar alguma parte, daria um grito. O que significa que a última chance galopar em direção oeste o mais rápido possível. E o senhor, o que vai fazer? Bem, como diz o Rich, a única coisa que me espera é a força, não é? Volpe as balas, meu filho. E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Se eu avistar, vamos lá. E o senhor? Amém. Sou eu, Jenny. É de lá que eles viram. O que você estava dizendo lá embaixo parecia um Matheus. Ele gosta de você. Ele já é muito grande para chorar na hora de dormir. Mas hoje chorou. Ele é muito mais do que uma criança. Coriote. De verdade, não era um Matheus. Como sabe? Depois de passar vinte anos para a vida, dependendo desse saber, o agente sabe e então morre. Eu acho que o Sr. Wallin já nos deve ter dado que me mostres. Esse é... É o sujeito lá de taxa, não? Ele tem uma boa casa de negócios lá. Ele me enviou fotografias lá quando nos mandou buscar. Ele... Ele devia estar organizando uma casa para você e ele morarem, não é? Claro. Não é o que se faz habitualmente? Por que os tambores pararam de tocar? Eu não sei. Os fogueiros ainda estão brilhando. É uma coisa boa. Poderíamos ouvir melhor quando se aproximarem. Eu queria que continuassem com os tambores. Eles ainda estão lá. Bem... Eu... Jamais aguentei ficar dentro de uma casa... Paredes rangendo, janelas batendo, coisas barulhentas da noite toda. Não é natural. Mas as pessoas têm que ter casas. Um teto sobre suas cabeças. O céu pode ser esse teto. Como agora. Eu sei, mas não me interessa... Você esteve numa tenda índia? É feita de salgueiros, cheira muito bem. É fácil de construir também, em qualquer lugar onde quer que se vá. Quando vem a primavera ou o verão é só mudar quando se tem vontade. Mas isso não é permanente? Tão permanente quanto se deseja. Uranos. Meses. Ou apenas uma noite. Três dias daqui poderíamos fazer a nossa escolha. Pode ser a curva do Rio Palma. Ou um vale sossegado. Ou um lugar alto. Existem milhares de quedas de água do Rio Palma. Todas tocando música. Por favor. Breve a grama estará mudando de cor. Criando canções no tempo. Eu sei que... E tenho isso tendo as unhas bem grandes. Com sinos na porta para pegarem suave brindos da nuvem. Não é prático. E o menino teria sua primeira manada de búfalos. E todas as crianças crescendo. Brincando como podemos. Ele precisa de escola. Ele teria mais do que pode encontrar nos livros. Coisas duráveis. O significado das estações. Do sol, da lua. E amizade. Coisas reais. Mas... Nunca teria um verdadeiro lar. Lar é onde estivermos. Nós o faríamos verdadeiro. Não é o que tinhaia plo. Não é o que tinhaia plo. Não é o que tinhaia plo. Não tem. Você não disse claramente, mas você, na verdade, não acredita que terão amanhã para nós, não é? Você estava falando do que poderia ter sido, não é mesmo? Eu não vou voltar para Carroça. Se esta deve ser a nossa última noite, eu quero passá-la aqui, junto com você. E descobrir que espécie de tetras de estrelas poderia ser. Você não está com medo. Não com você. Não desde o começo. Enquanto você estava dormindo, os apachas abandonaram o campo em silêncio e foram para de trás daquele monte. Agora eu vejo o porquê. O que é que você vê? Soldados. Mas apenas alguns, não mais do que cinco ou seis, contra trezentos, apachas esperando atrás daquele monte. Você pode prevenir? Sim. Vai chamar a atenção sobre você. Olha só. Vai chamar o palco. Entra aí. Vamos lá. Em Butler. Tchau, tchau. Soldados! Ninguém vai dizer onde ele está. Estão descendo agora. E Jenny está com ele. Vou enforcar o Sr. Todd. Não são jovens demais para estarem soltos por aí? Somos as filhas do Coronel William Norman. Nossa caravana foi massacrada. Só nós é que sobramos. Por acaso, o assassino renegado chamado Comanche Todd chegou a passar por vocês? Este é meu pai. Sr. Putnam. É a Sra. Putnam? Foi o senhor que nos fez sinal? Sim. Foi um turquizinho índio bem molado a sua sinalização. Os índios me ensinaram. E vão lhe ensinar alguma coisa também, se não se juntar logo ao seu esquadrão. Tem umas centenas de apaches esperando por vocês. Onde? Atrás daquele monte sul. Não existe nenhum esquadrão, Sr. Putnam. Fazemos parte de um comboio de munições e suprimentos que ficou para trás. Só tem mais oito como nós. Apenas duas carroças. Mais oito, é. Talvez seja até melhor sem vocês. Acho que pode montar. Eu a ajudo. Muito bem. Pega os cavalos e vamos saindo, rapidamente. Teremos que deixar a carroça. Onde conseguiu esses pones índios? Atrás. Eles são comandos ou a parte? Não existem comandos por aqui. Queria saber disso, Sargento. Obrigado. Há quanto tempo luta contra os apaches? Seis meses. E o senhor? Vinte anos. É muita experiência. O que aconselha? Os apaches não são vaidosos em batalha. Gostariam que vocês fossem para aquelas moitas atrás do monte. Eles não gostam de lutar em seu aberto, a não ser quando obrigados. Mas não lutaremos da moda deles, e sim do nosso modo. Lutar? Dezesseis contra trezentos? Não acha melhor tentarmos correr, Sr. Putnam? Correr? Ah. Para que lado teme? Em círculo! Vamos para frente! 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 Espero que dê certo. Com seu conhecimento de índios, devia estar em uniforme. Ou então enforcado. Eu sabia desde o princípio que não era um fazendeiro. Você é como agitado. E agora que sabe o que pretende fazer. Se sairmos vivos, eu terei que prendê-lo. Isso me parece injusto. Se conseguirmos sair. Mande o seu pessoal montar. Está certo. Passem a ordem. Todos montados. Eu cuido das coisas aqui. Foi uma pena eu ter visto essa estrela. Eu também acho. Queira a ordem. Queira a ordem. Queira a ordem. Queira a ordem. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é certo isso. De acordo com a lei. Então não fiz exatamente aquilo que me teria autorizado a fazê-lo? Não precisava de uma estrela para fazê-lo? Eu não teria autorizado a assassiná-los. Muito bem, enforcá-los então, qual é a diferença? Naquela Bíblia ali, não é a justiça que conta. Em toda parte do mundo, os povos... Os povos têm leis que podem ser diferentes de seus vizinhos, mas a justiça não muda em parte alguma. Mesmo em lugares em que dão medalhas, os que matam índios como aqui, medalhas como essa que está usando. Eu não preciso tolerar a sua impertinência como anjitote. Você não está em posição de discutir meus motivos. Eu sempre fiz o que acreditava ser o direito. E ele também! Só o que eu tenho ouvido aqui é a respeito de matar, de tirar a vida. Não ouvi ninguém dizer alguma coisa a respeito de dar a vida. Vocês dizem que ele tirou quatro vidas. Será que não há nada naquela Bíblia a respeito de devolver seis vidas e mais? Como aqueles que estariam mortos se não fosse por ele? Ele poderia se salvar, mas preferiu nos salvar. Quando eu lhe pedi que fosse embora, ele preferiu ficar. Preferiu ficar para nos ajudar a voltar. Talvez isso seja uma forma diferente de olho por olho. O de dar vidas ao invés de tirar vidas. Mas eu sei que qualquer um de nós está agora disposto a dar a sua vida por ele. Ele fez por mim mais do que salvar minha vida. Ele me fez crescer. Ele me deu uma coisa sem a qual eu não poderia viver. Orgulho de mim mesmo. Queremos que ele viva, senhor. Eu fiquei comovido com o que você disse a respeito de dar vidas. Você ama este homem? Sim, eu amo. Sim, filho. Eu também. O julgamento vai ser feito pela autoridade que me foi investida pelo presidente dos Estados Unidos. Eu estou pronto a fazer o julgamento deste homem, Comanche Todd. Você falou bem dos índios. E pelas suas ações subsequentes, ajudou seus semelhantes brancos. E como alternativa ao enforcamento, vocês ambos concordam em mantê-los sob sua custódia enquanto vocês viverem? Sim, eu concordo. Eu também. Sim, eu também.